Com o Vicente, a gente ganhou e jogou bem em casa, acho que a gente se impôs depois do nosso ritmo de jogo e, semurecidamente, poderia ter feito mais bons até, acho que, acho que a gente queria, como eu falei ali, a gente vem bem nas competições, mas o brasileiro precisa engrenar uma sequência de vitórias pra brigar lá em cima, nada melhor do que voltar a ver sem casa. Você, Fred e Cazares, aparentemente, estão se afinando cada vez melhor, né? É, entrosamento tá fácil, acho que a qualidade do Cazares e do Fred é fácil jogar com os jogadores desse nível, né? Então, acho que pouco a pouco a gente vai entrosando cada vez mais, quando dá um tempo pra descansar, a gente consegue jogar e ter perna, porque a gente já não é mais um menino. Mas, enfim, acho que dá todo mundo de parabéns, porque a vitória hoje foi importantíssima. Uma vitória como essa, qual a principal mensagem que ela passa? Às vésperas de uma Libertadores, num clássico, quando o time mais precisava saltar na tabela do brasileiro? Porque o nosso time vai brigar pra lá em cima, no começo da tabela, acho que é isso que a gente quer, a gente precisa engrenar uma sequência de vitórias boas no Campeonato Brasileiro e a gente vai brigar muito pra isso.